Música E ô mãe, e olha a viatura da paixão Eu disse olha a viatura da paixão Eu disse olha a viatura da paixão O cuidado no avião, vou roubar seu coração E olha a viatura da paixão Eu disse olha a viatura da paixão O cuidado no avião, vou roubar seu coração Mão na parede, mão na parede E vai tomar geral Mão na parede, mão na parede E vai tomar geral Mão na parede, mão na parede E vai tomar geral, mão na parede, mão na parede Abre que é sucesso! Grupo Barreto Produções Artísticas É o 739-8135-7309 Vem comigo! E ô, mãe! E olha a viatura da paixão Eu disse, olha a viatura da paixão Eu disse, olha a viatura da paixão Vou cuidar do que eu te amo, rouba seu coração Eu disse, olha a viatura da paixão, mamãe Eu disse, olha a viatura da paixão Eu disse, olha a viatura da paixão Vou cuidar do que eu te amo, rouba seu coração Mão na parede, mão na parede E vai tomar geral Mão na parede, mão na parede A briga é sucesso aí, isso é vídeo do Swing, verão 2019, acabando com os paredões, Didi-diri-e-paramaro.